Próximo, Vitor Fala Tio Chico, Vitor aqui de São Paulo E aí Vitor Lindo Tio Chico, você tem alguma luva para indicar para usar na estrada? Agora como estava ficando mais frio a luva que eu tenho é complicada para pegar a estrada ela gela a mão e não está dando conta do recado você tem alguma opção aí custo-benefício que dê um bom aquecimento e que também dê uma segurança? Falou, um beijo Tchau, tchau Tenho, eu fui lá buscar é essa aqui, Vitor ASW Adventure Tá? Meu patrocinador ASW Essa aqui é uma luva para viagem e uma luva de inverno Cano longo Vou vestir aqui Luva de cano longo para frio mesmo frio intenso E é grossa Mas você não perde a sensibilidade Aqui ASW Adventure E ainda você tem o cano longo para você colocar por fora da jaqueta E claro com a qualidade ASW Luva com tem essa proteção aqui em cima E essa luva é impermeável impermeável mesmo e protege do frio E o legal é que você não perde a sensibilidade você ainda tem aqui os pontos para você poder usar no celular Tá? Que ela dá Ela dá o acesso ao celular E é excelente, cara Tá aqui, ó ASW Meu patrocinador com muito orgulho Tá aqui Inclusive eu vou usar essa luva para para minha viagem ao sul E eu vou fazer essa viagem no período frio Então é essa luva aqui que vai salvar minha vida Tem um amor de soca aqui desgraçado, né? Você vai morrer, seu demônio Não, é uma formiguinha Vai pra lá, seu demônio Vai pra lá Uma formiguinha no mato, não Tá aqui ASW Adventure Beleza? Você acha essa luva aqui na kmmotoshopbahia.com.br kmmotoshopbahia.com.br ASW Adventure Tá certo? Essa luva que eu recomendo é a que eu uso e é a que eu recomendo para vocês que vão fazer viagem para lugar frio e ou viagem quando chove muito luva impermeável Como é que eu faço? Essa luva eu levo sobressalente Aqui no Nordeste eu levo sobressalente Por quê? Aqui é muito calor Então não dá para usar essa luva dias normais quando eu viajo dia de sol Então eu levo uma luva mais fininha e quando chove eu tiro e boto essa luva da ASW E é isso Material da luva Ah cara, não sei Não sei Deixa eu ver se eu acho aqui E eu estou dando a real mesmo Deixa eu ver se eu acho aqui 80% de poliéster e 20% de couro bovino O forro interno é 100% poliéster Agora é dupla camada Dupla camada porque ela é impermeável É impermeável mesmo Não entra água não Então eu uso como? Eu deixo ela sobressalente na mala nos alforges E quando chove porque aqui no Nordeste não faz frio Então quando chove eu uso ela para não ficar empapada a minha mão E para o Sul eu vou usá-la porque é frio para caramba E essa luva é excelente Não Não tem uma luva do AliExpress para indicar Só indico essa luva tá gente Essa luva é da ASW e é espetacular Além da jaqueta depois eu vou te mostrar eu vou mostrar para vocês a jaqueta eu vou fazer um vídeo em detalhes da jaqueta ASW que eu viajo a parca Deixa eu colocar o próximo aí Beijo Tanaka Qualquer dúvida entra no site da KMMotoshop KMMotoshopBahia.com.br